A família do Caio já não sabe mais o que fazer para conseguir voltar para o Brasil, já que não tem condições de viver na Irlanda. Os parentes que vivem em Goiás estão mobilizados. É o que conta esse homem cunhado de Caio. Estamos tentando arrecadar para poder conseguir trazer a família. A família, depois da morte do Caio, não tem como se manter lá? Não, não. Porque os meninos estudam. E quem trabalhava mesmo, o provedor mesmo era ele, né? A minha irmã trabalha, mas é só mesmo para ajudar, porque ela também não trabalha muito. Caio Eris Barbosa tinha 54 anos e há seis meses lutava contra um câncer na próstata. Caio trabalhava no Brasil como pregoeiro, mas há alguns anos decidiu deixar o país com toda a família para tentar uma vida melhor na Irlanda. Lá ele trabalhava no frigorífico, era desossador do frigorífico, mas há uns dois anos atrás o Caio sofreu uma pneumonia muito braba e eles resolveram afastar ele do serviço. Porque ele não estava tendo mais condição de trabalhar. No dia 14 desse mês, Caio teve um infarto fulminante. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital em Dublin, na capital da Irlanda, mas não resistiu. Ele teve uma crise lá há pouco tempo agora, o médico fez todos os exames, falou para ele que ele não tinha nada. 20 dias antes dele morrer, que ele não tinha nada, que os exames dele não deu nada. Um dia antes dele morrer, ele tornou a passar mal. Eles levaram ele para o hospital de novo, o médico só falou para ele, você tem que ficar de repouso. E aí ele estava fazendo uns biquinhos. Desde que o Caio morreu, os parentes vêm fazendo vaquinhas e já conseguiram boa parte do dinheiro para trazer o corpo dele para o Brasil. Só que agora a luta é para trazer toda a família de volta também. O Caio é natural de Cromínia, no interior de Goiás, mas há cerca de quatro anos ele decidiu ir embora com a família para Dublin, na capital da Irlanda, atrás de uma vida melhor. O Caio era o principal provedor da família. Era ele quem trazia todo o sustento da família. Só que desde que o Caio morreu, a família agora não consegue sustentar na Irlanda e precisa voltar urgente aqui para o Brasil. Na Irlanda estão a esposa de Caio, três filhos e mais uma neta do casal de apenas oito meses. Além do corpo, todos eles também precisam voltar para o Brasil. Para isso, as passagens ficaram em 45 mil reais, dinheiro que a família do Caio não tem. Era ele que era o cara que trabalhava, que punha, que pagava o aluguel, que fazia as compras para casa, que bancava mesmo as despesas do lar, era ele. Então, sem ele vai ficar quase impossível ficar lá. Qualquer ajuda para trazer de volta a família do Caio é bem-vinda. Pedir as pessoas que tenham misericórdia, que nos ajudem, que venham nos ajudar, que venham, cada um contribuir com um pouquinho. A gente não está pedindo muito, cada um sim, cada um der um real. A população de Goiânia é muito grande. A gente sabe que tem muita gente boa, de coração bom. Então, assim, eles não têm condição realmente de vir enterrar. E a mãe dele aqui já está muito idosa, mas o pai quer que ele venha, quer enterrar o filho, quer ter direito de ir no cemitério, enterrar o filho, dar o último adeus a ele e a gente também, como família. Então, a gente quer pedir à população de Goiânia, do estado de Goiás, aquele que puder colaborar, que venha nos ajudar. E a gente vai ficar muito agradecido. Obrigado.